Há mais de 20 anos a tornar doce os seus dias, a ProDoce, no Centro Comercial da Vinha na Trofa, tem ingredientes, decorações e utensílios para confeccionar os melhores bolos e sobremesas. Na ProDoce, encontra tudo o que precisa para pôr à prova os seus dotes culinários e ainda lhe damos as melhores dicas para obter resultados perfeitos. Na ProDoce, além de deliciosas gomas, encontra uma vasta variedade de bombons, amêndoas e dragéias. Na ProDoce, encontra todo o tipo de chocolates, frutos secos e uma grande variedade de cremes. Na ProDoce, encontra todo o tipo de balões para festas com enchimento de hélio. ProDoce, há mais de 20 anos a tornar a sua mesa mais doce. Já lá diz o ditado, no dia de São Martinho, come-se castanhas e bebe-se o vinho. São Pedro deu trécoas e em Santo Tirso, a Praça dos Carvalhais, encheu-se para manter a tradição. Mas essencialmente o Magusto Municipal procura recuperar uma tradição da região, que é o São Martinho, com castanhas, com vinho e com pão e com o caldo verde, porque nesta festa, esta festa encerra em si um conjunto de tradições. Na altura em que o país era essencialmente agrícola, em que a principal economia era a agricultura, esta festa no fim das colheitas tinha um significado muito importante. E por isso que nós ao desenvolvermos este Magusto, estamos a recuperar e a fazer permanecer no tempo as tradições, os costumes e a história do município. E a fazer lembrar a tradição, lá estava a fogueira e a fila para provar as castanhas assadas. É um bocadinho de distração que dá às pessoas, não é? E também é uma forma de ensinar aos mais novos, como era a tradição da antiga. Sim, também, também, também. Também, também. Sou daqui de São Tires, só. E o senhor, o que é que está a achar? O que é que estou a achar? Estou a achar que é uma iniciativa muito bonita e às pernas castanhas também. Estou a achar que é muito bom e passa-se aqui um bom momento. É importante existir estas atividades? Sim, sim. Porquê? Bom, não sei bem porquê, mas... É uma forma de ensinar as pessoas? Sim, ambiente bom. Uma tradição que trouxe para a rua algumas associações do Conselho e juntou à festa a cultura popular da região. A opinião geral das pessoas é muito positiva. Tivemos sorte com o tempo, está um dia agradável, com sol, de inverno. Estão aqui algumas associações e organizações como os escoteiros e alguns rães folclóricos. Pusemos aqui algum artesanato para criar alguma movimentação e introduzir aqui algum fator de comércio local e, como veem, o jardim está cheio, as pessoas estão satisfeitas e é um evento cultural que nós, obviamente, vamos repetir. Caldo verde, papas de sarrabulho, doçaria caseira e as tão desejadas castanhas assadas e o vinho fizeram as delícias de quem participou no lagusto municipal de Santo Tirso. e o vinho é um evento que eu vou...